Nós estamos aqui essa manhã para apresentar uma web palestra sobre retinoblastoma, diagnóstico e tratamento com a doutora Virginia Torres. Mas antes disso, lembrando que essa é a primeira web palestra do curso Pode Ser Câncer. Fique atento da segunda edição. Então, convido ao pessoal que ainda não está cadastrado na plataforma para fazer o curso, que participe do curso. Antes da gente iniciar com a doutora Virginia, nós vamos colocar o curso da inscrição para vocês conhecerem melhor o curso, ok? Então, pessoal, lembrando também que vocês têm direito a certificado ao final da web palestra, tá? Eu vou passar essas informações pelo chat e todos os comentários e dúvidas que surgirem em decorrer a web, vocês podem fazer pelo chat, que ao final a gente vai trazer aqui para a doutora Virginia, ok? Desejo a senhora, doutora Virginia, uma excelente web palestra, viu? Sobre retinoblastoma, diagnóstico e tratamento. Eu sou especialista em oncologia ocular, sou professora da Universidade Federal da Universidade Federal de Governo, Múcleo de Aviso e Clínica de Olhos. Então, retinoblastoma é o tumor maligno intraocular mais frequente na faixa pediátrica. É um tumor embrionário que se origina na retina. A incidência estimada no viral é de 1 para 15 mil nascidos vivos e constitui cerca de 2 a 4% de todos os tumores pediátricos. O retinoblastoma, a gente não tem dados oficiais, mas alguns estudos, principalmente estudos baseados em estudos populacionais, dão conta que a incidência dessa lesão no Brasil, desse tumor, chega a ser duas vezes maior em comparação com os Estados Unidos, uma incidência de cerca de 21 a 27 casos para cada um milhão de pessoas. Estima-se 300 novos casos por ano no nosso país. Esse slide aqui mostra a incidência por sexo e por região. E aqui chama atenção a frequência do retinoblastoma em regiões do Nordeste, em estados do Nordeste, como Natal, Aracaju e Recife. Eu não consigo ver muito bem aqui, mas está nessa posição. O retinoblastoma aqui no nosso estado, ele é feito, né? Os serviços envolvidos no atendimento dessas crianças são o Hospital das Clínicas da UFPE, porque eu sou oftalmologista ligado a esse hospital. Alguns casos são admitidos no hospital no ENIP e alguns casos no Hospital Oswaldo Cruz. Então, essa equipe está responsável por conduzir esses casos. É um serviço que existe só aqui. E alguns estados vizinhos também recorrem ao nosso atendimento. E outros serviços nos encaminham também. É um encaminhamento direto, um encaminhamento recorrem ao atendimento dessas crianças suspeitas. Doutora Virginia, cortou sua fala. Será que poderia desativar seu vídeo para ficar melhor e a Sarah repetir novamente, por gentileza? Olá, doutora Virginia. Olá. Pessoal, doutora Virginia teve um problema aqui na rede dela, mas já já está voltando aqui com a gente. Pronto, doutora Virginia. Nós estamos lhe ouvindo. Pessoal, só mais um momento. Olá. Pronto, doutora Virginia, a gente já está leu vindo novamente. Pronto, com mim, assim, tudo ok, eu só não estou conseguindo ativar a ligão. É, tudo bem, se você preferir, no caso, a gente pode dar continuidade sem ativação e ativar no final, para não ficar tão pesado. Sim, então tá bom. Bom, então, dando continuidade, o hemoglostoma é uma promoção de origem genética, por isso que a incidência é muito precoce. O gene localizado na promoção de NRB, ele é um gene recessivo, então, para que ele seja ativado, ele precisa que os dois alergos estejam alterados. Como eu mencionei, a grande maioria do diagnóstico se faz até os três anos de idade, geralmente é uma lesão que começa aos seis meses, e raramente é congênita. Pode evitar um pônus, o som é ativado, é a maioria dos casos. Existe um termo que a gente chama de retinoblastoma trilateral. Os dois olhos são afetados. Existe também o tomo da glândula pineal. É o retinoblastoma trilateral e ser relacionado com a mutação do gene RD, que é um gene supressor de tumor, e que está relacionado com o acometimento da retina e do cérebro. Esses casos de retinoblastoma trilateral são casos fatais. É uma coisa que não tem predileção por raça, gênero ou lateralidade. Antes que a gente fale do diagnóstico, como é o tema da nossa aula, eu queria ressaltar alguns aspectos genéticos que vão ajudar a gente a entender como é a manifestação fenotípica dessa doença. Então, como eu mencionei, o gene RD, localizado na promoção do 13, é um gene supressor de tumor, e que está relacionado na imagem não só do retinoblastoma, mas de outros tumores não ocular da vida do indivíduo. E ele é um gene recessivo, então ele repete que existem duas mutações dos alérgios para que ocorra essa situação fenotípica da doença. Esses são os eventos mutacionais, provavelmente em tempos diferentes, para inativar os alérgios do gene RB, localizados lá no consumo 13. Isso aqui, história familiar, a gente encontra em apenas 10% dos casos, passando do pai para o filho. Os outros 90% de casos de retinoblastoma são os casos títulos de novo, ou seja, uma nova mutação que ocorre em uma determinada geração. Essa ilustração representa o que acontece com esses dois tipos de eventos mutacionais. A gente agrupa o retinoblastoma em dois grupos, os que são terminativos, ou seja, um alelo, ele vem de um dos gametas dos pais, ou ocorre em uma fase embrionária muito precoce. Então, todas as células do organismo desse indivíduo terão um alelo alterado em todo o corpo, todas as células do organismo. Uma segunda mutação ocorreria dentro da retina, um segundo evento mutacional, e aí geraria o retinoblastoma. O outro grupo de pacientes é aqueles que a gente diz retinoblastoma somático, em que as duas mutações que inativam os alelos ocorreriam dentro da célula retiniana, apenas. Então, nesse grupo, todas as células do organismo são normais. E o que isso significa clinicamente para a gente? Significa que aqueles casos, aquele grupo germinativo que constitui a minoria, por 40%, são dois casos bilaterais, ou seja, como é que os dois olhos, às vezes ele pode ser unilateral, mas múltiplos, óculos no olho, ou trilateral. A idade ao diagnóstico é mais precoce, em torno de 12 meses. Existe uma transmissão familiar, ou seja, as doenças. Eu vi que o áudio foi... Vocês precisam que eu repita alguma... Isso, doutora Regina, eu vou só cortar novamente o áudio, a senhora poderia repetir. Alguma outra fala? Então, como eu mencionei, Aquele grupo de casos germinativo que constitui os centros, são aquelas que envolvem tumor nos dois olhos, em oblastoma trilateral, a idade ao diagnóstico é de novo, em torno de um ano de idade. E esse indivíduo, ele vai ter uma propensão de transmitir para os filhos, e ele sobreviver da doença e o retinoblastoma, em cerca de cinco anos de idade. E, na vida, ele vai ter uma propensão de outras doenças, e se sentir um gênero, que tem uma mutação. O vítima da célula retina, o vítima da célula retina, que é comércio, não é mais carguio, que é para a família, nem desenvolver outros tumores ao longo da vida. É importante salientar que o tumor, ele surge dentro da retina. Então, isso aqui é uma fotografia do fundo do olho, do tumor, bem juntinho ao nervo óptico. O tumor surge na retina, e quando o diafinal esticado nessa fase intraocular, a chance de sobrevida, de cura dessa criança, essa quantidade é de 95%. Se o tumor, ele vai invadindo as cúnicas oculares, ele ultrapassa a parte interna do olho ocular, e invadindo o olho, a mortalidade é bem mais alta. É o que a gente chama de tumor extracular. Todo nosso esforço é diagnosticar o mais precocemente possível retinoblastoma na fase intraocular. O diagnóstico é principalmente o reconhecimento dos sinais clínicos. E o principal sinal é o que a gente chama de leucoporia, esse reflexo pupilar branco. Isso ocorre em cerca de 60% a 80% dos casos. É o mais frequente. Como a comédula faz detalhe muito precoce, é muito difícil que a criança vá ter queixas oculares. Então, cabe às pessoas que convivem com essa criança saber reconhecer esse sinal clínico. E aos profissionais de saúde, de valorizar o queixo eventual que um dos pais ou familiar tenha, dizendo que existe um brilho diferente na pupila da criança. Então, a leucoporia é a representação de um reflexo do tumor no fundo do olho. Quando a gente incide uma luz perpendicular à pupila, ela transmite o reflexo vermelho que está aqui. Então, esse flash, a gente vê muito em fotografia, né? Essa, essa, uma ausência do reflexo vermelho pode significar uma alteração ocular, entre elas, o retinoblastoma. A leucoporia, ela pode se manifestar de várias formas, né? Acometendo um olho, pode acometer ambos os olhos, pode ser um... ...alaranjado, ou uma falta do reflexo vermelho. Aqui, um... ...leucoporia bilateral. Uma leucoporia, que ela é da vista, só na parte vizinha, você pode ver a gente ver a leucoporia quando está... Pessoal, por problemas técnicos, novamente, pedimos que aguardem só um momento. Oi, pessoal. Pronto, doutora vizinha. Espero que a gente não tenha mais nenhuma perda de conexão. Então, dando continuidade, eu só não consigo visualizar aqui para passar o slide. Juliana, você consegue me mostrar as setinhas de passar o slide? Agora. E aí, é importante ressaltar que existem outros sinais e sintomas. Às vezes, um estrabismo, um desvio, pode significar a presença de um tumor dentro do olho. Então, é importantíssimo que se verifique também toda criança com um estrabismo, que examine o fundo de olho. É o segundo sinal ocular mais frequente. E quadros inflamatórios também, tá? Que simula celulite, uma endofitalmite. Pode ser tratado no retinoblastoma. Há uma diferença, infelizmente, ainda no diagnóstico, na idade, né, ao diagnóstico, em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Por exemplo, no Canadá, a média de idade ao diagnóstico é de 27 meses para os casos unilaterais e 15 meses bilateral. No Kenia, isso aumenta, né, de 36 meses para o 1 e 25 para o bilateral. Isso significa um diagnóstico mais tardio. E esse diagnóstico tardio, ele influencia lá no final na taxa de mortalidade. Existem estudos que indicam que um retardo no diagnóstico por mais de seis meses do primeiro sinal da doença pode aumentar a chance da mortalidade em até 70%. Isso tudo para chamar a atenção da importância do diagnóstico precoce. Então, isso é uma luta constante, né? A gente lança campanhas anualmente, principalmente no mês de setembro, em que se comemora o dia da conscientização do diagnóstico do retinoblastoma. É o dia 18 de setembro. E existem várias campanhas na mídia para estimular, esclarecer à população o reconhecimento da leucocoria, que é o sinal mais frequente. Além disso, uma boa estratégia é a conscientização dos profissionais de saúde, que nem sempre é o oftalmo que atende esse paciente como primeiro profissional. E é o que a gente está fazendo aqui nessa web palestra, né? Conscientizando profissionais de saúde. E tentar melhorar o acesso desses pacientes aos serviços especializados. Isso tudo contribui para que a gente consiga um diagnóstico mais precoce. Uma vez que a gente desconfia o diagnóstico, faça o diagnóstico, essa criança tem que ser submetida ao exame geral e ao exame ocular. O estadiamento ocular é feito pelo oftalmologista. Um exame de fundo com a pupila dilatada. É o que nós chamamos de mapeamento da retina. O estadiamento sistêmico é feito pelo oncopediata. Ele também pode solicitar exames adicionais de ressonância e lingoemielograma se houver uma suspeita de tumor estropolar. O diagnóstico, para o especialista, é essencialmente clínico. Não existe um exame laboratorial e mesmo um teste genético é necessário para que se faça o diagnóstico. A característica do tumor dentro da retina é muito específica. Então, a gente vê uma massa branca contendo cálcio, que é bem característico do retinoblastoma. Às vezes, esse cálcio é reconhecido no exame de imagem como uma tomografia ou numa ultrassonografia ocular, o cálcio vai causar um sombreamento que é bem característico do componente de cálcio dessas lesões. Então, o diagnóstico clínico e com os exames complementares é relativamente simples e específico, não precisando de outro exame complementar mais sofisticado. Uma vez que a gente localize a lesão dentro da retina, a gente vai estalhar e ver em que grupo esse tumor está enquadrado. Tumores pequenos e longe da área visual, a gente chama de grupo A, é o grupo mais precoce. A medida que o tumor é maior e vai causando estalhamento de retina, ou vai causando sementes ao redor do tumor, que são esses pedacinhos de tumor soltos na cavidade do vítreo ou embaixo da retina, a gente vai aumentando o estalhamento. Então, o grupo E é o grupo mais avançado em que o olho está totalmente preenchido pelo tumor e há um descolamento de retina total com sementes líquidas difusas. Nessa fase, é muito difícil que a gente consiga tratar esse tumor e conservar o globo ocular. Então, o estalhamento ocular vai do grupo A ao grupo E, sendo o grupo E o mais avançado. O retinoblastoma, quando ele ultrapassa o globo ocular, a gente chama de retinoblastoma extraocular. Como eu mencionei para vocês, o retinoblastoma na fase extraocular, ele carrega um prognóstico de vida muito pior. Aqui tem uma imagem de tomografia mostrando a inflação da hormonalidade do tumor. E a gente faz o desenvolvimento do tumor extraocular. Ao diagnóstico, ele constitui uma proporção alta em cerca de 20% dos casos. Em países desenvolvidos, essa taxa é menor. E, uma vez estabeado esse paciente, a gente vai escolher o tratamento baseado no tamanho da lesão e no estalhamento ocular feito, né? Então, existem, para os tumores intraoculares, várias opções de tratamento. A forma mais comum ainda em nosso meio é a cirurgia. É a retirada do globo ocular. O que ainda a gente via dessas crianças na fase intraocular avançada. É um tipo de tratamento que tem uma alta taxa de cura, embora existe uma boa novidade relacionada a esse tipo de tratamento. É um tratamento mutilante. Para casos menos avançados, existem tratamentos conservadores do globo ocular. O mais importante e mais frequente é a quimioterapia endovenosa associada a um tratamento de consolidação local com laser ou congelamento. É o mais frequente. Existem alguns tratamentos de quimioterapia local, em que a gente libera o quimioterápico dentro do olho ou através de um caraveterismo da artéria oftalmica e do quimioterápico direto na circulação intraocular. Um tratamento que tem caído em desuso é a radioterapia de feixe externo para tumores intraoculares, porque a radioterapia pode aumentar a chance de segundas neoplasias não-oculares, já que a gente está lidando com a doença em que existe uma mutação de um gene supressor de tumor. Para os tumores extraoculares, o tratamento principal é a quimioterapia associada à radioterapia de feixe externo, em alguns casos para o transplante de medula óssea. Aqui são exemplos da quimioterapia endovenosa associada à terapia de consolidação local. Aqui é o fundo do olho mostrando uma lesão ativa, uma lesão maior cobrindo o nervo óptico e uma lesão menor. Após a quimioterapia, ela diminui, ela vai murchar. Nesse caso aqui, ela encolheu bastante, ficou com a lesão pequena e por cima dessa lesão, a gente consolida o tratamento com aplicação de laser. E esse é o resultado final após esse tratamento. A gente tem um padrão de regressão, então o tumor, ele fica inativo e calcificado e aqui cicatrizes decorrentes do laser. Esse é um exemplo da quimioterapia local. Então, aqui é uma fotografia do fundo do olho, nessa fotografia mostrando as sementes que estão soltas no vítreo e como a gente não consegue chegar com a quimioterapia endovenosa nessas sementes que estão soltas dentro do olho, a gente pode aplicar diretamente o quimioterápico que está livre da retina, aplicar o quimioterápico dentro do olho para tratar as sementes vítreas. Uma outra forma mais recente de tratamento e que hoje em dia é a forma principal de tratamento nos países desenvolvidos é a quimioterapia quimioterapia interreal. Essa criança ela é caracterizada pela artéria femoral, o catéter caminha até a artéria oftalmica, vai pela carótida interna, vai pela artéria oftalmica e aqui é liberado o quimioterápico diretamente na circulação intraocular. Os quimioterápicos mais frequentes que a gente faz esse tipo de tratamento é a carcoplatina, a neofalma e a topotecana e isso permite uma potencialização muito grande do efeito quimioterápico sem os efeitos colaterais sistêmicos de uma quimioterapia menosa. Esse é o resultado de uma quimioterapia seletiva interreal que toma uma grande parte da retina e essa é a lesão após o tratamento. Ela encolhe e toma um padrão calcificado de regressão. Eu gostaria de salientar aqui um projeto de pesquisa que temos em conjunto com o HC, o FPE e o Hospital Oswaldo Cruz para a implantação da quimioterapia intraferial para tratamento dos nossos pacientes. Nós fizemos o primeiro procedimento em dezembro de 2018 e o objetivo do projeto é estender ao máximo de crianças possíveis essa terapia como terapia principal para diminuir os efeitos colaterais de uma quimioterapia venosa e poder conservar a maioria dos olhos. Como eu já mencionei, é feito no cateterismo via carótida interna e o quimioterápico é injetado diretamente pela artéria oftalmica. Essas são imagens do procedimento que nós fizemos no Hospital das Clínicas. Uma outra forma de tratamento e que infelizmente é a forma mais frequente no nosso meio é a enucleação que é a retirada do globo ocular. A enucleação ela é reservada pelos pacientes do grupo E ou seja o tumor preenche quase toda a cavidade do globo ocular com descolamento de retina total e sementes vítreas. Nesse caso não é possível conservar o globo ocular então temos que fazer a cirurgia. A cirurgia tem uma alta taxa de cura porém uma alta morbidade para a criança. São crianças que podem sofrer a mutação de vacilação progênia elas ficam com cavidades anofital às vezes cavidades difíceis de serem manejadas porque receberam radioterapia adjuvante e além essa atrofia dos tecidos e do osso da face essa fotografia apesar da criança estar aparentemente bem mas na verdade se trata de duas próteses oculares então essa criança precisou remover ambos os olhos e aqui é uma criança com uma cegueira bilateral o que ela está usando são próteses artificiais em ambas as órbitas então o ideal é que a gente consiga diagnosticar precocemente na fase intraocular e nos estadeamentos mais precoces para que a gente consiga conservar os olhos sem mutilar essas crianças por isso que nós lançamos o projeto de pesquisa tratamento interdisciplinado retinoblastoma em hospital universitário de Pernambuco com o desafio de viabilizar o tratamento intraferial com terapia primária do retinoblastoma e além disso estender os nossos objetivos para uma análise genética e conseguir oferecer para os pacientes um aconselhamento genético e melhorar a reabilitação dessas crianças do ponto de vista local e a reabilitação delas na sociedade então mais uma vez eu queria agradecer toda a equipe envolvida então o hospital Oswaldo Cruz o HC o FPE o próprio GAC o grupo de apoio à criança com câncer de Pernambuco que tem vindo nessa luta há anos que a gente vem com esse projeto de pesquisa com esses objetivos então eu tenho a agradecer toda a equipe envolvida e agradecer também a oportunidade de falar aqui para os profissionais de saúde e terem conhecimento dessa importante lesão ocular e que é incidente em uma população muito precoce né obrigada pela apresentação e eu finalizo aqui ok parabéns do que a vizinha foi uma excelente apresentação que a vizinha é necessária muito obrigada a vizinha a vizinha é desculpa Juliana não ouvi a última a vizinha legal é isso consegue consegui vamos ver ai parabéns a vizinha a vizinha maravilhosa a vizinha a vizinha o pessoal de YouTube não fizeram nenhum apetudo para o ator o tema também está muito bem apresentado mesmo com os problemas técnicos que não vivem mas ficou bem organizadinha quando voltou a senhora reciclou novamente então a gente só tem gratidão lhe agradecer pela participação viu realmente parabéns espero que essa forma de prevenção possa ser levada transmitida para que os pais fiquem sempre buscando de forma atentos a não chegar a um grau tão avançado dessas crianças que de fato o câncer ele tem como prevenir e de fato essas informações tem que ser propagadas então o pessoal do YouTube que participou fiquem abertos para participar também do curso fique atento e também para transmitir essas informações para amigos profissionais de outra área divulgar o link do curso já deixei também o certificado disponível para vocês terem acesso lá na plataforma na plataforma onde vocês também vão ver lá o curso fique atento então não deixe de participar porque é muito importante cuidar da vida existe é um é um cuidado que nós temos que ter diariamente então doutora a senhora gostaria de falar mais alguma coisa antes de a gente finalizar apenas agradecer mais uma vez a oportunidade e cumprimentar essa iniciativa de vocês de divulgar esses sinais e sintomas de câncer na população pediátrica voltar à discussão se surgiu alguma pergunta que é um assunto realmente muito específico até para o oftalmologista você falou em profissionais de saúde e muitos dos profissionais que recebem essas fechas são oftalmologistas e gerais e que às vezes passa despercebido e muito pediátrico então estou fazendo aqui nosso papel de divulgação então quero parabenizar a iniciativa e me colocar à disposição se houver alguma dúvida eventual mesmo fora aqui da apresentação se surgir alguma pergunta excelente de fato não ouvi só elogios mesmo parabéns pela apresentação um tema maravilhoso de fato eu já participo do curso Fique Atento mas nada de perguntas voltadas mas assim acredito que quem já está participando do curso Fique Atento consegue realmente perceber essa questão que a senhora acabou de falar da dificuldade realmente de se perceber tem que ser uma coisa mais aprofundada o curso ele realmente traz isso das ordens de atenção primária e nisso a gente acaba perdendo muito tempo se não é identificado desde o início da criança essa fase que é importantíssimo detectar para poder prevenir e não chegar a um grau que não se possa mais digamos assim ter vir que a pessoa tenha um dano maior então aquela que pode participar Oi é é importante aquela a leucorporia que é o sinal mais frequente 80% se manifesta a leucorporia é um sinal ocular que não é exclusivo do retinoblastoma vou chamar a atenção então existem outras doenças oculares uma catarata um descolamento de retina também pode se manifestar com leucorporia só que a gente tem que afastar com mais importância o retinoblastoma então reconhecer isso é reconhecer também da oportunidade de outras diagnósticos e vocês viram né quanto chega ainda tumores intraoculares avançados a enucleação que é a retirada do globo ocular eu faço em 90% dos casos então ainda está muito alto ainda está chegando muito tardio esse diagnóstico mesmo nas lesões dentro do olho né então é esse o nosso desafio a gente conseguir diagnosticar um pouquinho numa fase mais precoce para que essas pessoas conseguem o globo tá eu acho que finalizei o que eu queria falar doutora Vizinha deixa eu lhe fazer uma pergunta em relação a sexo é mais prevalente em meninos e meninas ou em indiferença não tem predileção por gênero nem um olho ou outro também não tem existe dados na literatura que diz que não tem também predileção por região geográfica mas os casos mais graves a gente como eu mencionei vê nos países subdesenvolvidos é uma doença que acomete muito a população de baixas condições socioeconômicas pronto perfeito então só temos gratidão espero encontrar você novamente aqui para aprender muitas coisas legais novamente viu é uma honra ter você pessoal no youtube obrigado pela participação e não deixem de realmente participar desse curso maravilhoso e divulgar essas informações também não deixem não deixem aρέse é isso é isso não deixe gente �